Música Música Você está aqui forte, assim, musculoso, como vai você? Tudo bem? Será que você pode me ajudar a subir em casa? Com certeza, só agora, quero você no colo Ah é? Que menino bonzinho Eu vou achar alguém pra te pegar no colo Graças a Deus, eu não vou entrar com você Faz esse favor pra vó Eu preciso subir Deixa eu falar, eu estou muito apertada Me ajuda aqui rapidinho Me ajuda aqui Eu preciso fazer o número 2 Você me sujou de merda? Você está louca? Você me sujou? Tá saindo ainda Me ajuda aí, me ajuda Agora não dá mais pra parar Quebrou de vez Nossa, que ótimo Você caiu do céu pra mim Acabei de quebrar o salto E eu preciso daquela ajuda, sabe? Será que você pode me ajudar? Posso não Você pode mesmo? Espera aí, vovó Vem cá, achei ele pra nos ajudar Ajuda a minha vovó a subir escada Vem cá, deixa eu falar um negócio Dá a mão aqui pra mim Presta atenção Presta atenção Presta atenção Me caguei toda aqui, filho Não deu tempo Me sobe ali, filho Pra mim no banheiro Tem que fazer o número 2 Correndo, filho Vem aqui, filho Vem, moço Vem nos ajudar Volta aqui, filho Volta aqui, filho